Qual serão as roupas da moda primavera-verão 2011? Essa é uma pergunta feita por muitas mulheres que desde já começam a se preocupar em estar na moda na estação das flores e também na estação das altas temperaturas. E para falar sobre isso, temos várias convidadas aqui hoje. A consultora de moda e estilo Fabiola Leal e as designers Bianca Cabral e Kit Coiz. Quais as tendências da primavera-verão 2011? Como é que está hoje? O que vai estar em alta? Me conta aí vocês. Na verdade, eu acho que é um verão extremamente colorido. Você tem dois pontos interessantíssimos do verão. Primeiro que é a parte flúor e os tons apastelados, que isso deixa a mulher com dois looks completamente diferentes. E assim, verão é sempre bom, né? Principalmente em Salvador, que você pode abusar de estampa, que você pode abusar de um monte de coisa. Fabiola, qual a década que está editando o ritmo da estação agora? A década que vem agora é a 60, que está muito em alta e também misturou um pouquinho dos anos 50, essa coisa do meu look de jovem, as cinturas marcadas, o seletado, que está muito em alta. E as estampas, os florais, as libertas, que são essas... Igual o meu vestido, gente. Essa florzinha pequenininha aqui, ó, é uma tendência super atual no mundo todo. E também as flores grandes, que é uma tendência. E as taxas também continuam. Você trouxe até vários looks aí na cabiola, pra gente dar uma olhada depois. Tem a renda também, que a gente não falou, mas que é uma tendência forte nesse verão. Porque ela já veio do inverno, mas ela continua no verão, forte na primavera, no alto verão também. As tampas, a geométrica, como a de flor também. E o vestido, o new look que eu falei, e o vestido festa. Foi as mulheres que são aficionadas por Animal Prince, né? Os bichos. Vão se despedir ou eles continuam? Me conta aí, Kinshi. Não, eu acho que continua, assim, né? Acho que o verão, foi como elas falaram, a gente pode tudo, né? Ainda mais aqui, a gente pode abusar do floral, a gente pode abusar das cores apasteladas, quantas cores assorvetadas também, que estamos flúor, que eu acho que... Peraí, peraí, assorvetadas? Assorvetadas, né? Como é isso? Aquelas cores que lembram sorvete, aquela coisa bem bacana, bem verão, bem alegre. Rosa chiclete. Rosa chiclete, o verde limão. Então, voltou, né? A Fabiola, gente, ela trouxe sapatos aqui pra gente, daqui a pouco a gente vai falar. O rosa chiclete é aquele? É aquele, rosa chiclete, tem o turquesa, tem esse vestido de renda, que é um vestido super bonito, que ele também tem uma cor neon, né? Que ele pode servir pra um vestido de festa, né? Você pode fazer um look jogando uns acessórios mais estilo festa. E é um tom assorvetado, né? Que a gente chama de assorvetado. Ah, que chique. E esmalte, vocês sabem, vocês que são de moda, o que é que tá em alta? A Fabiola trouxe vários aí outro dia pra gente. O que é que tá em alta, vocês sabem? Inclusive, você tá com um super fashion aqui, tá? Eu tô me bombando agora. É, tá todo mundo comentando. Deixa eu mostrar aqui. É, bem bacana. A CEM, mostra aqui pra gente esse esmalte. O que é que tá em alta de esmalte? Os esmaltes, os esmaltes, que bom. A gente tá até falando do mundo da moda, né, galera? Que o esmalte deixou de ser, passou a ser um acessório de moda. Veja só. O esmalte entra na mesma cartela de cores de roupa. O verde, o azul, o prata. E ter uma roupa exclusiva, do jeitinho que a gente quer, é quase um desafio para nós mulheres, né? A solução pode estar naquela peça que você já usou várias vezes, e está lá, esquecida, no canto do guarda-roupa. E para dar essa repaginada nas peças, estamos aqui com a Bianca e com a Kitty, que vai mostrar ao vivo o que é que a gente pode fazer, meninas. A gente já faz isso há um tempo. A gente tem uma marca já há um tempo, que a gente trabalha com isso praticamente todos os eventos de festa. Por exemplo, eu chego na festa com aquele blusão, não deu tempo, vocês têm uma empresa que... A gente tem uma equipe bacana, com pessoas treinadas, própria para isso, com assim, um leque enorme de materiais, né? E opções como a gente tem aqui, né? Exatamente. Bom, hoje vocês trouxeram o que para a gente? Na verdade, a gente quis trazer algumas coisas básicas, né, mais usuais e que você pode fazer na sua casa, né? Então, a gente trouxe as fitas que são indispensáveis, né? Essas fitas, né? Os tons da moda, né? O fruto. O fruto, né? E aí, o que a gente fez? A gente trançou algumas fitas e mostrou, e trouxe a fita dessa forma, que são elas já trançadas, que você pode fazer inúmeras coisas. Legal. Ah, essas trancinhas dá para amarrar do lado, né? Dá para fazer cintinho, fica uma graça você fazer cinto com trança, fica super legal. Ou você pode pegar uma trança dessa, colar no viés da sua blusa, que fica uma graça também, fazer um acabamento. Ou então, a gente simplesmente transformou em um colar. Tudo pode ser customizado, um cinto, um short, tudo dá para ser customizado. Um short, uma saia, uma calça, eu acho que usando a criatividade, eu acho que vale tudo. Por sinal, tem uma amiga minha aqui. Olá, Mirella, tem uma festa hoje à noite, é uma balada, na verdade. O que você me sugeria para a ocasião com esse tempo louco de Salvador? E está louco. Eu acho que a customização para agora, né, gente? Para agora à noite, eu acho que tem que ser dentro do seu próprio guarda-roupa. Mas assim, um pretinho básico, quem não tem um pretinho básico no guarda-roupa? Então, de repente, você joga com um bolerozinho, põe uns colares legais, ou então, se tiver uma encharpe com esse tempo que está assim, uma encharpe, uma pachinina e joga, tal. Então, eu acho que já dá um climinha bacana. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo. Que bom. Obrigada, Fabiola. Beijo. E não esqueça do nosso bate-papo. Toda sexta-feira, às 16 horas, ao Vivaço, sempre com um tema bacana, que é a sua cara. Beijo. 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 Legenda Adriana Zanotto